Calçadão de Londrina, local de alto fluxo. Quando a Sanepa começou a instalar essas porcarias na cidade, essas tampas de plástico, isso há uns quatro anos, eu previ que seria uma armadilha. Isso aqui vai arrebentar o pé e a canela de muita gente. Elas se quebram, e elas são roubadas. Roubada não, porque não tem valor. Mas elas se quebram, olha aqui. Olha a armadilha aqui. Olha a armadilha, está aqui. Olha isso aqui. A chance de uma pessoa cair, de uma criança cair, serão milhares de situações como essa na cidade. É preciso que a empresa entenda que ela fez uma caca. E essas porcarias têm que ser retiradas da cidade. Isso criou uma armadilha enorme para a população. Ou você acha que aqui não tem fluxo de gente? Ou você acha que uma situação dessa aqui não causa risco? É lamentável. Mandei isso aqui para a Sanepar, em Curitiba, de outras situações, e eles simplesmente não tomam providência. Parabéns, Sanepar. É assim que vocês vão tratar o novo contrato de 30 anos com Londrina?